O Deus do Mundo da Imaginação Texto original em inglês escrito por Eduard Yacht, tradução nossa Há apenas um ser aqui, porém este ser se engana em acreditar que são dois seres. O homem interior e o homem exterior. No entanto, há apenas um mundo e um homem nesse mundo e esse é o homem interior. Existe este mundo, o mundo dos sentidos, e existe outro mundo, o mundo da imaginação. Há um homem que experimenta o mundo dos sentidos, que chamamos de homem exterior. Depois, há outro homem que experimenta o mundo da imaginação. Chamamos esse homem de homem interior. Seu ser interior é aquele que os homens chamam de Deus. Neville O homem exterior vê as limitações e restrições no mundo dos sentidos. O homem exterior sente que está limitado e confinado aos fatos da vida. Ele passa a vida totalmente convencido de que este mundo dos sentidos está acontecendo a ele e não com ele. Ele usa apenas seus cinco sentidos para se mover neste mundo. Então, naturalmente, ele se sente como uma vítima e deseja controlar este mundo através de meios de força, manipulação, etc. O homem exterior sente medo de que a vida possa jogar nele coisas para as quais ele não está preparado. Situações que ele não quer encontrar, mas como se sente impotente, teme o futuro. Como ele não pode mudar o passado, ele se culpa por isso. É assim que ele é limitado. Depois, há o homem interior que vive no mundo da imaginação. Neste mundo, ele é limitado e pode criar o que quiser. Ele é livre além da medida e tudo o que ele pode conceber é dele. Tudo. Nenhuma coisa não é dele porque ele é o criador disso. Se o homem interior quiser entrar em uma loja e pegar o que quiser sem pagar, também pode fazer o caixa cenário e sorrir para ele. Tudo é permitido no mundo da imaginação. 1 Coríntios 10, 23 Significado permissível. Se você quiser mudar algo dentro dele, você pode e não precisa pedir permissão a ninguém. Se o homem interior se assusta dentro deste mundo, ou começa a se sentir culpado e teme um castigo, pode ter certeza de que ele é um dos criadores de tudo. Não há outro deus, criador no mundo da imaginação. No entanto, aqui é onde as coisas devem ser entendidas. Sem entender isso, tudo o que escrevo ou o que Neville escreveu se torna confuso e sem sentido. Não há homem exterior objetivo. O homem exterior é simplesmente uma expressão do homem interior. O único homem que existe é o homem interior. Não existe mundo objetivo dos sentidos. O mundo dos sentidos é apenas a expressão do mundo da imaginação. Quando o homem exterior começa a temer seu mundo, ou ele não gosta de seu mundo, não é o homem exterior que não gosta dele. Tampouco há algo de errado com seu mundo exterior. Há apenas um que não gosta disso e esse é o homem interior. Isso é importante. Por favor, ouça com atenção. Quando o homem exterior não gosta ou teme seu mundo dos sentidos, na verdade, é o homem interior se enganando ao acreditar que ele é o homem exterior que tem medo do mundo dos sentidos. Ou seja, você nunca não é o homem interior. Em outras palavras, você é sempre o homem interior. Sempre. Não há outro homem. O homem interior pode se convencer de que ele é esse corpo exterior vivendo neste mundo perigoso, mas ele ainda é o homem interior se enganando nisso. Então Deus é o Criador, é por isso que o chamamos de Deus. No entanto, se digo eu sou Deus, você pensa que estou dizendo, eu, este meu pequeno corpo, este homem limitado é Deus. Mas não é isso que estou dizendo, nem o que Neville está dizendo. Deus é o homem interior, porque o homem interior é o Criador de tudo dentro dele. Assim como o seu homem exterior habita neste mundo dos sentidos, o homem interior habita no mundo da imaginação e ele é o Criador dentro desse mundo. No entanto, você está sempre vivendo no mundo da imaginação e sempre é o homem interior. Quando você fica com medo do seu mundo ou não gosta do que ele está lhe mostrando, muitos de nós tentamos mudá-lo forçando uma mudança física nele. Nós movemos os móveis. Nós apenas reorganizamos algumas coisas, pensando o que servirão, mas apenas para nos encontrarmos nos mesmos problemas novamente. Se você tem medo de algo nos Estados Unidos, você vai temer na Espanha se você se mudar para lá. O rearranjo do mundo físico não muda o homem interior, o único que existe. Então, alguém querendo fugir de seus problemas, muda de local, mas quem está pensando em mudar de local? A mente. O homem interior é. Não há outro Deus. O homem interior pode se convencer de que ele é esse homem exterior. E digamos que este homem exterior deseja respeito, então o homem interior acredita que ele é este homem exterior que deseja respeito e então decide ganhar dinheiro e comprar respeito. No entanto, o verdadeiro respeito só se encontra no mundo da imaginação. Não se compra nem se encontra aqui neste mundo dos sentidos. Você pode comprá-lo um pouco, mas eles realmente não o respeitam. Tire todo o dinheiro. E eles nunca respeitaram você. Quem? O homem interior. Por quê? Por que o homem interior que vive no mundo da imaginação está vivendo ali numa posição sem respeito? Então, ao invés de se identificar de volta ao seu homem interior, o que ele sempre é, o homem interior tenta forçar uma mudança neste mundo, não entendendo o que está refletindo a si mesmo e tudo o que ele é, e tem no mundo da imaginação. Tudo é permitido no mundo da imaginação ao homem interior, que é o Deus desse mundo. Tudo no mundo da imaginação já é. Eu sou, que é o homem interior, só experimenta as coisas no agora. O passado, ou o futuro, não são diferentes sessões de tempo no mundo da imaginação, mas de fato estão acontecendo o agora, com o homem interior. Identifique-se com o homem interior que vive no mundo da imaginação, onde todas as coisas existem e são possíveis. Você é sempre o homem interior simplesmente acreditando que você é esse pequeno corpo de limitação. Você pode, e daí? Se eu me identifico internamente e vivo no mundo da imaginação e faço o que quero, e daí, por que isso importa? Por que a vida está refletindo o homem interior do que o homem interno sente que é e tem nesse mundo? E tudo aqui, as roupas que você veste, o laptop que você digita, os livros que você lê, filmes como Matrix, foram apenas uma vez imaginados. Isso significa que todas as coisas existiam nesse mundo da imaginação onde você é Deus. Além disso, fazendo a pergunta, que diferença faz se eu viver no mundo da imaginação? Essa pergunta é estúpida. Você está sempre vivendo no mundo da imaginação. Você está usando a imaginação para me dizer que a imaginação não tem sentido. Este mundo dos sentidos é a expressão. Então fazer essa pergunta não faz sentido. Você está sempre no mundo da imaginação e você é sempre o homem interno que vive nesse mundo e você pode fazer o que quiser nele. E você e eu estamos usando esse mundo para acreditar que somos esse corpo limitado. Mas você pode parar de se identificar com este homem exterior e voltar a sentir, acreditar, que você está neste homem interior porque você sempre esteve. Agora tome este entendimento e leia Neville novamente. Você é o único dentro e não é apenas este corpo. Você está vivendo no mundo da imaginação, onde não precisa de permissão para ser, sentir e ter o que deseja. Sentado aqui esta noite você crê que é um homem ou uma mulher. Você acredita que está aqui, mas está disposto a acreditar que pode ir além do que sua razão e seus sentidos ditam. Você não precisa limitar seu poder de crença ao que sua mente racional dita. A escolha e suas limitações dependem inteiramente de você, pois todas as coisas existem na imaginação humana e é da sua imaginação que sua crença se origina. Se você vai além dos ditames da razão, deve ser através de sua imaginação, e como todas as coisas agora existem lá, você pode a qualquer momento ir além do que sua razão e seus sentidos ditam. Quando você sair daqui esta noite, você espera encontrar sua casa onde a deixou. Você vai dormir lá e acreditar que vai acordar em sua cama amanhã de manhã. Você acredita que está vestido agora. Eu lhe digo, sua capacidade de acreditar é a imaginação humana, que é o único Deus. Toda imaginação, você se restringiu ao corpo de sentido e razão que veste. A razão diz que você está nesta sala, que você tem uma certa quantia de dinheiro e não pode ter mais, a menos que faça um esforço físico para obtê-la. Mas você gostaria de ter mais, não é? Assuma o seu desejo através do sentimento. Essa suposição, subjetivamente apropriada e acreditada como verdadeira, é a fé. Você pode acreditar em sua realidade. Sabendo que todas as coisas são possíveis para aquele que acredita, você pode se convencer de que, embora sua razão e seus sentidos neguem, sua suposição fará com que seja assim. Tudo aqui já foi apenas um desejo, acreditava. Este é difícil. As roupas que você veste ou o carro que você dirige foram primeiro um desejo, depois acreditado. Sim, acredito que existe um homem chamado Neville. Ele pode trabalhar para você para ajudar na realização de seu desejo, se você acredita nele. Muitos homens podem e virão ajudá-lo, mesmo sem saber que estão fazendo isso, se você acredita. Você não precisa persuadir os outros a ajudá-lo. Tudo que você precisa fazer é acreditar que você é o que você quer ser e então deixar o mundo, que nada mais é do que você mesmo empurrado para fora, trabalhar para tornar sua suposição possível. Eu prometo a você, seu desejo será realizado, pois todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Digamos que você gostaria de estar em São Francisco agora, mas não tem tempo nem dinheiro para fazer a viagem. O que você faz? Você ignora o momento presente e se apropria subjetivamente de sua esperança objetiva dormindo em São Francisco esta noite. Deitado na cama, olhe para o seu mundo através dos olhos de quem está dormindo em São Francisco. Você pode acordar de manhã para descobrir que ainda está fisicamente em Los Angeles, mas enquanto você dormia, mudanças estavam ocorrendo, o que o obrigaria a fazer a viagem? Eu lhe digo, você sempre irá fisicamente para o estado subjetivo que você se apropriou. Lembre-se, todas as coisas são possíveis ao que crê, e com Deus todas as coisas são possíveis. O homem acredita que Deus criou o mundo e tudo dentro dele, mas ele não iguala a Deus a si mesmo, o crente. Mas a Bíblia iguala a Deus, o Criador de tudo, com aquele que crê. E a crença não precisa ser restrita, mas pode ir além da evidência do sentido e da razão. Neville Goddard, Todas as coisas são possíveis, 1969 Quem está se imaginando em São Francisco? O homem interior. Então, se ao descrever meu mundo ele está relacionado com aquele ponto no espaço que imagino que estou ocupando, então devo estar lá. Não estou lá fisicamente, não, mas estou lá em minha imaginação, e minha imaginação é meu verdadeiro eu. E onde eu for na imaginação e torná-lo real, lá irei também na carne. Neville disse que a imaginação, o homem interior é o seu eu real. Isso significa que ele não precisa martelar a ideia em sua mente, tudo já é assim na imaginação. Assim como tudo neste mundo dos sentidos e todas as suas limitações já são. Quando ele faz a pergunta, você pode acreditar em sua realidade. Como você pode acreditar em sua realidade? Ao se identificar com o homem interior. Para que o homem interior acredite, ele deve sentir que é dele. E você pode fazer isso se você se sentir o Deus do mundo dentro. A verdade é que você sempre viveu na imaginação. Você sempre faz isso. Quando você começa a se preocupar, quem está se preocupando e onde você está se preocupando? É o homem interior que está se preocupando e está se preocupando no mundo da imaginação. Se você entender isso, verá que o homem interior, que você sempre é, está criando uma preocupação no mundo da imaginação onde todas as coisas são possíveis. Sim, é uma completa estúpida perda de tempo, mas é apenas um hábito. Se você vivesse em um mundo onde todas as coisas são possíveis e pudesse criar o que quisesse, você escolheria criar uma situação e se preocupar com isso. Não, você não faria. Você só faz porque está se identificando com o homem exterior dele. Novamente, não estou dizendo isso para ser místico nem inteligente. Estou dizendo isso porque está é a verdade que encontrei no trabalho de Neville e na experiência quando me identifico com o homem interior. Nunca me senti tão livre. Todos os dias vejo como criei um mundo limitado dentro do ilimitado mundo da imaginação. Quando começo a sentir medo, preocupação ou pressão que me causa ansiedade, percebo que sou o homem interior criando isso no mundo da imaginação. Então, sabendo que eu sou o Deus nesse mundo, posso remodelar e criar algo novo. Mas não posso fazê-lo. Se duvido que sou o homem interior e se acredito que estou preso à razão e a este mundo de limitações. Experimento imaginário hashtag 1 Imagine que você está em um lindo campo de flores e o sol está brilhando e tudo está perfeito. Então imagine-se em uma gaiola e não a chave. Você está atrás das grades e não há como escapar. Você quer sair para aquele mundo lindo, mas não pode. Em seguida, olhe para suas mãos enquanto estiver na gaiola e imagine uma chave em sua mão. Em seguida, use essa chave para abrir a gaiola. Então entenda que você estava no mundo da imaginação e você é o criador nesse mundo. Você pode criar uma bela cena bonita, mas também pode se enjaular sem escapatória. Mas você também pode criar a chave para se libertar. É tudo você. Não há outro criador em sua mente. Isso é semelhante ao que Neville escreveu em O Poder da Consciência. Como esse sentimento de naturalidade pode ser alcançado? O segredo está em uma palavra imaginação. Por exemplo, está é uma ilustração muito simples. Suponha que você esteja acorrentado com segurança a um grande banco de ferro pesado. Você não podia correr. Na verdade, você não podia nem andar. Nessas circunstâncias, não seria natural que você corresse. Você nem podia sentir que era natural para você correr. Mas você poderia facilmente se imaginar correndo. Nesse instante, enquanto sua consciência está cheia de sua corrida imaginada, você esqueceu que está preso. Na imaginação, sua corrida era completamente natural. Experimento imaginário hashtag 2. Traga alguém na sua frente. Alguém que não tem te tratado bem. Imagine-os dizendo que estão arrependidos de como estão tratando você. Peça-lhes que lhe digam como vão tratá-lo de agora em diante e peça-lhes que perguntem se você pode perdoá-los. Veja-os tratando você lindamente. Perdoe inteiramente. Então entenda que eles estavam apenas seguindo ordens que você deu a eles no mundo da imaginação onde você é Deus. Eles não tiveram escolha não ser agir dessa maneira com você no mundo da imaginação por causa da crença que você tinha neles. Eles não tiveram escolha não ser seguir as ordens do homem interior. É tudo você. Perdoe a todos no mundo da imaginação, até mesmo a si mesmo. É o seu mundo inteiramente. Você já é o que você quer ser, e sua recusa em acreditar é a única razão pela qual você não vê isso. Neville Goddard. Quem já é quem eles querem ser? O homem interior no mundo da imaginação Percebi que quando me identifico completamente com o homem interior e entro no mundo da imaginação algo muda em mim. Percebo algo enquanto estou neste mundo da imaginação. Tenho coisas nele, posso interagir com objetos, posso ouvir coisas que quero ouvir, posso criar o que quero. Eu posso entrar em uma loja e pegar o que eu quero e sair sem pagar e eu posso fazer o dono apenas sorrir e acenar para mim. Eu posso entrar em mundos e posso ficar na rua e dizer às pessoas que tudo isso é um sonho. Posso estalar os dedos e fazer todos se curvarem a mim. Eu posso me tornar um faraó e posso fazer de cada pessoa um faraó também, se desejar. Posso pedir desculpas a quem me machucou. Eu posso fazer alguém me dizer como eles vão me tratar. Eu posso fazer as pessoas parar seus movimentos e mudar suas ações depois. Eu posso sentir quais emoções eu quero e posso criar a partir dessas emoções. Posso sentir que nunca fiz algo errado em minha vida. Posso sentir que não posso ser punido em meu mundo interior. Posso perdoar a todos mudando-os para o que eu gostaria que fossem. Eu posso mudar algo que parece inteiramente concreto com facilidade. Posso penetrar no passado e fazer o que gostaria de ter feito. Posso aceitar o pedido de desculpas que rejeitei quando tinha 5 anos. Posso me exaltar ou me tornar um camponês. Eu posso me culpar e trazer punições sobre mim. Posso me convencer de que a coisa assustadora que estou criando é real e sou impotente contra isso. Eu posso abraçar o amor da minha vida e abraçá-la e dizer a ela todas as coisas lindas que eu quero dizer. Posso estar na casa em que quero estar. Posso usar as roupas que quero usar e comprar todas as roupas que quero. Posso acariciar um urso e um tigre e fazê-los me obedecer se não tiver medo. Eu posso me colocar em uma gaiola e apenas imaginar a chave na minha mão e escapar. Posso ver Neville em uma orquestra e conversar com ele em um bar. Eu posso ver isso. Tenho tudo o que quero porque sou o Criador. O homem interior é o Criador, que é Deus. Tudo o que você, o homem interior, experimenta no mundo da imaginação é tudo o que você sente que tem e é nesse mundo. Se você se desse coisas novas e um novo conceito do eu, você teria uma experiência totalmente diferente no mundo da imaginação. Você pode experimentar o que quiser no mundo da imaginação, mas só pode experimentar o eu. Edu Adiarte No mundo da imaginação, o que parece ser, é para aqueles a quem parece ser. William Blake No mundo da imaginação, o que parece ser, é para aqueles a quem parece ser, é para aqueles a quem parece ser, é para 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 quem parece ser, é para